Música Olá, vamos começar mais um programa Marcelo Stork aqui pela TV 1000, canal 13 VHF de Unão da Vitória Paraná, nosso endereço na terra, porque no ar também estamos em Porto Neon, Santa Catarina e em São Mateus do Sul, pelo canal 10 VHF. Sejam bem-vindos a esse espaço cultural que nesta edição bate um papo com a maestrina Giza Stork, ela que lidera esse trabalho lindíssimo aqui na Pai de Porto Neon e que culminou aí com o lançamento do CD Amor Especial Nossa História, o CD do grupo Amor Especial intitulado Nossa História, uma história lindíssima que vocês vão acompanhar no primeiro bloco e no segundo bloco do programa que já está quase começando. Antes de mais nada, só dizer que eu venho jornalisticamente aqui, não é porque é minha irmã, mas é porque é um trabalho que transcende a tudo, inclusive a essa questão familiar, é pelo trabalho dela que nós estamos aqui. Então um instantinho só, nós vamos começar o bate-papo. Meu amor é especial Então olhe para mim Nossa história começou Quando um dia alguém pediu Toca essa viola que eu quero cantar Toca essa viola para eu me apresentar Eu disse sim Eu vou tocar Pois bem, vamos dar início ao primeiro bloco do programa de hoje. Como eu já disse ali na chamadinha e disse na abertura, né? Um momento familiar, né? Porque acho que é a primeira vez que a Giza vem ao meu programa, nesses quase 12 anos que eu estou aqui na casa. E a gente tem um cuidado da nossa família exatamente de respeitar isso. Às vezes não confundir a questão familiar com o trabalho, né? E essa é a questão aqui que eu trago por transcender a todas as questões relacionadas à família, né? Porque é minha irmã que está aqui. Exatamente porque é um trabalho que já deveria ter vindo, aliás outras vezes vim, né? Mas já deveria ter vindo à tona. Então, assim, só para explicar, sim, que não é... O programa é Marcelo Stork, a maestrina é a Giza Stork. Isso não é por meio da família apenas, né? Principalmente pela qualidade do trabalho que transcende o aspecto musical, inclusive. Aqui nós vamos falar sobre o coral Amor Especial. E para isso, antes de mais nada, antes de eu passar a palavra para a Giza, vamos ver o que a diretora Lorena Redolfo falou para nós aqui no programa. Olha a importância do coral para a Pai de Portunião. O coral veio assim, simples, né? Chegou com o grupo ali e a gente começou a perceber a diferença com os outros alunos. Então, toda sexta-feira, quando chega para o ensaio, é aquela emoção, os alunos esperando eles chegarem. Aí a gente percebe assim, nas salas, os professores foram observando. Eles escutam o toque dos instrumentos, o canto das crianças, a fala, a conversa mesmo entre eles. As crianças, até os mais comprometidos, começam a reagir. Ou é um sorriso, ou ficam com a mãozinha batendo, acompanhando o som. E a gente começou a levar os alunos na hora do ensaio lá para, junto com eles. E assim, é uma transformação total. A Pai inteira, desde professores, desde funcionários, ficam esperando. Chegou o momento, o coral está aqui, ele abrange toda a escola. Então, a gente percebe bastante a diferença no desenvolvimento deles na questão da música. E que, sem contar os alunos do coral mesmo, que a gente sabe de alunos que estavam em casa, assim, depressivos. E a mãe, as famílias dão o retorno para a gente. Que agora eles têm interesse, eles querem ouvir música, eles querem comparar sons, querem trabalhar com instrumentos, querem aprender. Inclusive, a gente está tentando agora fazer um curso com a Gisa sobre violão, trazer para os outros, outros que têm interesse. Além do nosso dia do coral, que é que a gente não mexe, né? Que é o ensaio. Então, a gente vai tentar inserir mais a música, porque a gente viu que a música faz a diferença para eles. É especial mesmo. É especial mesmo. Dito tudo isso, Gisa, agora chegou a hora de você contar aqui no espaço, a respeito desse CD, que é maravilhoso, né? Mas, para chegar no CD, muita coisa anterior aconteceu. Como que nasceu o grupo Amor Especial? Então, é um prazer estar aqui. Obrigada pela oportunidade de divulgar o trabalho. Em 2007, eu fui convidada para acompanhar o Anderson no Festival Estadual. Ele foi selecionado e não tinha a professora que conseguiu classificá-lo para o Estadual, ela não estava mais na PAI. E ele ficou sem ninguém para ela acompanhá-lo, né? Então, me pediram se eu tocaria uma viola para ele cantar e eu disse sim, que eu tocaria, né? E, a partir do momento que eu fui para a Teresitilhas, eu estou até arrepiada, assim, só de lembrar essa situação, porque foi uma coisa que mudou muito a minha visão a respeito das pessoas especiais. Eu fiquei chocada, assim, no bom sentido, com tudo que eu vi em Teresitilhas. Aquilo, para mim, foi um divisor de águas, porque a gente, normalmente, a gente olha com os olhos, assim, mais fechados, vamos dizer. E, a partir do momento que eu conheci a capacidade deles, aquilo mexeu muito comigo e eu não tive como parar de trabalhar com o Anderson. E o sonho dele é ser cantor, é ser famoso, é ter um CD gravado, e hoje ele já tem, né, nosso solista principal. E, no retorno, quando eu vim ensaiar aqui na PAI com ele, as pessoas, as professoras perceberam que os outros alunos ficavam diferentes, que eles gostavam, o dia que eu vinha era um dia especial, que os alunos ficavam mais alegres, bateiam palmas, acompanhavam, ouviam o que eu estava cantando com o Anderson e acompanhavam com os pés. E, ali, surgiu a ideia, então, de selecionar os alunos para fazer esse grupo, né. Então, nós fizemos com a Dona Terezinha Wolf, foi a nossa, a gente carinhosamente a chama de madrinha, porque ela foi quem nos chamou pela primeira vez por uma apresentação, acreditou na capacidade que eles teriam, né. E, a partir dali, a gente não parou mais, graças a Deus. Nós temos mais de 100 apresentações no currículo, mais de 100. E, nesse meio tempo, assim, tivemos momentos importantes, né. Nós cantamos em Florianópolis, ano passado, para o Gustavo Kirtin, a convite da senhora Alice Kirtin, mãe dele. Ela esteve aqui e ficou enlouquecida quando viu cantando. Ela disse, não, vocês vão para Florianópolis e vão cantar para o Guga. E, hoje, nós temos no Guga um fã, um apoiador, né. Também, esse ano, tivemos a oportunidade de nos apresentarmos para o Daniel, que ele esteve na cidade. Ele é embaixador das APAIS. Então, muita gente pergunta por que APAIS, que ele recebeu APAIS e não recebeu, né. Ele é embaixador das APAIS no Brasil. E, quando ele soube da existência do coral, ele nos convidou para receber por 15 minutos. Nós ficamos uma hora e meia com ele. Então, foram dois momentos, assim, muito marcantes. Mas, sem dúvida nenhuma, esse CD que está aqui, são 11 anos de história. São nove anos que nós corremos atrás de momentos de frustrações, de alegria. Ou, agora vamos gravar e, de repente, vinha nova frustração, não vai gravar mais. Então, tivemos três oportunidades, assim, que não saíram, né. Inclusive, eu tinha comentado com a nossa diretora, esse ano, em abril, que eu falei, olha, nem te falei, mas perdemos o nosso possível patrocinador também, né. E aí, eu silenciei, né, continuei meu trabalho e a Lorena não silenciou. Ela, o pessoal aí da APAIS, a administração, a Karine, todo mundo se envolveu muito nisso. E nós tivemos a surpresa no nosso jantar de aniversário, que era o jantar da escola também. Marcava nossos 10 anos. No final, nós recebemos a notícia de que tínhamos ganho o CD, né. Eu quero deixar aqui um abraço para os meninos do Estúdio Gênio, o Goela, o Juliano. Porque nós chegamos lá, já assim, só para marcar os horários. É lá no Estúdio Talk que vocês vão fazer. E eles nos receberam com muito carinho. Inclusive, o Goela de Sigiza, cada dia que vocês estiveram aqui conosco, foi um aprendizado. Porque eu mudei a minha vida com eles, a partir de trabalhar com eles. As músicas do CD, Nossa História, elas contam a nossa história. Então, cada canção tem um porquê, um acontecimento, né. Que resultou naquela questão ali, naquela canção, né. Então, é isso, basicamente. É tudo isso, né. Olha, vamos fazer o seguinte. Por ocasião do lançamento do CD, Nossa História, que comemora os 11 anos do Grupo Amor Especial. O Guga mandou para a Giza e para o pessoal do Coral um vídeo. Vamos ver o que o Guga disse. Daí, turma. Como é que está a nossa paia aí em Porto União? Estamos beleza? Estamos afinados? Ah, que é isso. Esse grupo aí é mais do que especial. É amor especial. Parabéns pelo lançamento do CD. Vocês são extraordinários, fantásticos. Obrigado pelo carinho, a participação aqui no Prêmio IGK também, encantando a gente. E agora a oportunidade, né, com esse lançamento de CD para contagiar ainda mais pessoas. Então, continuem assim, vibrantes, apaixonados, né. Amando isso aí que vocês fazem, que vai continuar trazendo alegria e satisfação para todos nós. Um beijão e sucesso, hein. Parabéns aos professores, a quem está incentivando esse projeto. Agora é a hora reta final para uma grande apresentação e depois a celebração. Valeu, tchau, tchau. Pois bem, né. Apenas o Guga mandando um abraço para o pessoal. Que bacana. Você até falou, toca essa viola, ela virou, né. Quando o Anderson te convidou, você acompanhou o Anderson no Festival Estadual. E você criou naquela passagem a música Toca Essa Viola para mim. Uma das minhas prediletas do CD que eu tenho, né. É, virou um hit, né. E, quer saber, escuta um pouquinho, veja aí. Nossa história começou Quando um dia alguém pediu Toca essa viola que eu quero cantar Toca essa viola para eu me apresentar Eu disse sim Eu vou tocar Toca essa viola para mim, né. Que bacana. Cada música do CD, com exceção da Amizade, que é uma composição tua e conta um pouquinho a respeito dos ozenos, né. Isso, isso. Eu tenho algumas, as músicas infantis, porque nós vamos muito nas escolas, né. E, às vezes, nós temos um repertório normal. Quando chegamos na escola, a gente se depara com um público pequeno, crianças pequenas mesmo. Então, no início, você tinha que adaptar aquela apresentação. E essas músicas, Ser Criança, ela foi, já era da infância das nossas sobrinhas. A Rafaela até falou assim Nossa, ela sentia, eu me identifiquei, lembrei, porque eram músicas que eu fazia para um festival que existia, Festival Catarinense da Canção, né. Para Infância Catarinense. Eu lembro, foi um mágico, meu. Inclusive, o Marcelo foi o mágico, sei que era até ser mágico, né. Então, assim, foram canções que ficaram guardadas e, nas escolas, eu comecei a passar para eles, né. Também tem a Vivaz, que é uma homenagem ao grupo Vivaz, que eu tinha em Itapema, que hoje está com 20 anos de estrada, permanece trabalhando. E a letra da Vivaz, ela, assim, ela já diz Vivaz, sou alegre, sou ativo, né. A palavra Vivaz quer dizer isso. E cabe muito bem no grupo Amor Especial, porque eles são, assim, eles são alegres, eles são ativos. Então, a letra, ela fechou muito conosco e também foi regravado por essa questão. É uma homenagem pela mensagem que ela passa. E temos também ali a amizade, que é do Alegre Correia, um cantor, compositor catarinense, produtor musical. Ele tem nada mais, nada menos que um Grammy Award americano. Então, isso, assim, me causou uma profunda alegria, uma honra muito grande, porque ele nos deu atenção. Uma pessoa, assim, de um potencial, de uma carreira internacional nos deu essa atenção. E a letra dessa música também é muito bonita. Então, eu sempre tive essa preocupação com letras, o que dá para eles cantar. E nossas crianças estão muito carentes de músicas com sentido, né? E aí foram aparecendo, a brincar de esconde-esconde, o foguete colorido. Foram sendo feitas nesse processo, porque nós tínhamos que ir nas escolas. Inclusive, ontem, uma menina falou assim, professora, assim, a minha sobrinha não tira mais o foguete colorido. Toda hora, ela só quer ouvir. Então, para mim, é muito gratificante. Também, assim, Marcelo, no Center Song, ontem, eu passei a tarde na rua, passando a avenida, que nós nos apresentamos ontem lá. Eu escutei uma música, eu falei, essa música é familiar. De repente, eu me arrepiei, assim, porque era o nosso CD, que estava tocando na Center Song. Então, a gente agradece muito esse apoio, porque é muito fundamental. E a ideia, realmente, é levar esse CD adiante. Nós vamos falar um pouquinho do CD mais fechado no segundo bloco, né? Que já está chegando aí. Para fechar o primeiro, nós vamos curtir um pouquinho aí da música Vivaz, então, que foi a citada aqui pela Giza. Depois dela, o intervalo cultural e eu retorno para o segundo bloco. Um instantinho só. Estarei de volta. Música Viva a alegria de viver, Vivaz! Viva a alegria de ser. Vivaz é meu campo, Vivaz é meu jeito de ser. E agora eu vou cantar só pra você. Sou alegre, sou ativo, sou viva Retomamos o bate-papo com a professora Giza Que ela disse que não gosta de ser chamada de maestrina Por uma questão, eu acho que equivocada Vamos discutir na TV aqui Porque o maestro em francês e no espanhol é professor Não é nada mais do que ser professor É uma função E essa você cumpre muito bem Porque a partir do momento que o Coral Amor Especial O Grupo Amor Especial mudou a sua vida Você passou a mudar a vida dos outros também Porque você leva essa mensagem por meio desse trabalho Lindíssimo que culminou com o CCD aqui E óbvio que eu quero iniciar o segundo bloco Deixando espaço aqui Você falou do apoio que teve da Center Soul Em algumas outras atividades Mas o CD tem patrocinador Gostaria que você falasse do nome dessas empresas que te ajudaram Então, nós queremos muito, muito agradecer mesmo A Stork, distribuidora Formar e Portas A Baspel SPS, tecnologia ambiental E a Formare Que são pessoas que entenderam a importância desse projeto Elas não viram isso aqui como uma coisa comercial Eles viram como uma coisa que A possibilidade de transformar vidas através disso aqui Então, nós só temos realmente a agradecer Porque foram cinco meses de trabalho Duro E que se essas pessoas não tivessem acreditado no potencial Como eu já falei Nós já tentamos gravar outras vezes e não saiu Então, realmente essas pessoas aqui acreditaram na gente Vocês têm uma atividade de agenda muito intensa Eu vejo vocês participando de tudo que é evento E isso é sinônimo do sucesso do grupo Aumentou depois do CD Tudo bem que foi segunda-feira agora A próxima passada que nós vimos o lançamento Assistimos, aliás, parabéns Um espetáculo maravilhoso E depois já percebeu que o CD trouxe também esse resultado Está te dando mais trabalho na agenda? Com certeza Essa semana, por exemplo, nós tivemos apresentações de manhã e à tarde Duas num dia O lançamento do CD realmente está bem recente E nós estamos divulgando Hoje nós vamos a Paula Freitas Fazer o Natal do município Domingo nós vamos a Santa Cruz do Timbó Também fazer um evento de Natal grande que eles têm lá E assim, para o ano que vem, em janeiro Nós já temos programação Em fevereiro, quando as faculdades voltarem Nós já temos uma proposta da Uniguaçu Do professor Domite Lá, o Marcos Domite De lançar esse CD na aula inaugural Lá fazer um lançamento do CD na Uniguaçu Então, a gente está conversando ainda Não está fechado Mas as ideias são essas E realmente o grupo nunca parou Nunca parou Desde que da primeira apresentação nunca parou Mas agora E o CD está tendo uma saída assim Bem grande Bem grande mesmo Mericidíssimo, né? Porque é de uma qualidade fantástica E eu quero reforçar, inclusive, aqui O que a Giza já disse Do trabalho dos meninos lá Que transcendeu também a questão de uma simples gravação Eles entraram de corpo e principalmente alma no processo A gente percebeu Pela emoção da equipe do Guela Parabéns a todos os colegas músicos aí Porque o trabalho está lindíssimo A gente percebe No gênero escolhido para cada canção Do swing, da levada, né? É uma preocupação em combinar E um carinho tão grande Porque cada música se tornou especial Não é uma coisa repetida Então a gente percebe muito bem O trabalho musical Fala nisso Você também deve estar curioso, né? Ou se já conhece Quer ouvir mais uma Qual nós vamos tocar agora? Olha, eu gosto muito E as pessoas pedem muito O amor especial, né? Foi a primeira música Que eu fiz para eles Essa era o encerramento Não vale Porque eu queria botar Mensagem final Tem que ser outra primeira Não, final você podia colocar Por causa dos homens Que é uma reflexão É uma música, né? Muito importante E todas as músicas Como eu falei A entrevistada aqui é você final, né? Surgiram num contexto, né? Então essa por causa dos homens A discussão era em torno de guerras Que eles são muito antenados Eles sabem o que está acontecendo No mundo E surgiu esse papo no ensaio No ensaio Uma coisa Eles estavam indignados Com essas coisas que acontecem Lá no Líbano Com os refugiados E tudo mais, né? E aí alguém Eu não lembro qual deles Falou dizer Ah, professora Tudo por causa dos homens, né? Então vamos fazer assim Vamos lá Vamos ouvir primeiro Amor Especial Que é o nome do grupo Ele tem a sua música E depois nós fechamos Um bate-papo aqui E apresentamos a música final Vamos ouvir Amor Especial Você sabe quem eu sou Me conhece muito bem Sou a fonte do amor Sou presença do Senhor Então não finja que não vê Quando passo por você Não duvide, pode crer Tenho muito pra ensinar Então olhe para mim Me abraça e não faz mal Se pensamos diferente Meu amor é especial Então olhe para mim Me abraça e não faz mal Se pensamos diferente Meu amor é especial Não sou frágil como pensa Eu sou forte e sou capaz Se existe a diferença É porque o mundo faz Quero dizer pra você No mundo quem sempre sabe o que faz Se pra você sou diferente Para Deus Somos em paz Pois bem, não tem como não se emocionar com essa música Você falou que ela veio pronta, né? Sim 20 minutos Uma coisa assim que veio Psicografou a música Na verdade eu sempre digo Brinco, tem gente que não acredita Mas ela veio pronta Eu sentei e em 20 minutos a música estava pronta Isso depois de... Depois que eu voltei com o André Quando a gente já começou o projeto do coral Já existia o coral E eu falei assim Ah, vou dar um amor especial Inclusive amor especial Também esse nome me veio Não foi uma coisa assim Vou pensar um nome pra pôr no grupo Eu falei assim Não, é amor especial Como se alguém me falasse Põe amor especial Porque é especial Especial foi o bate-papo Parabéns mesmo Eu quero falar em nome do meu programa Eu enquanto jornalista Eu reforço aqui O fato de sermos irmãos Até nesse período de Natal É importante a gente falar da família um pouco É o momento que a gente lembra da família Mais apertadamente Mas aqui o meu abraço mesmo a você Como maestrina desse grupo Pela tua luta A gente sabe das dificuldades que é manter um grupo E você faz isso com maestria Então se eu deixei de falar alguma coisa Antes da música por causa dos homens Por causa desse meu esquecimento Fica à disposição a câmera e o microfone Não, Marcelo Eu só quero agradecer realmente a oportunidade E dizer às pessoas Que apesar de toda a repercussão Desses anos todos de trabalho Ainda andamos pela rua E tem pessoas que não nos olham Então por favor Olhem para nós Nos abracem Não faz mal Esse é o tema da canção Mas infelizmente A gente ainda encontra Então muitas vezes eu disse Olha, eu tenho um coral de apai Então as pessoas não se dão ao trabalho de conhecer E a partir do momento que elas entram em contato conosco E com eles principalmente Há um choque emocional muito grande Porque a pessoa vê que a limitação Eu sempre digo assim Nós é que colocamos Eles são capazes Eles cantam em sete idiomas Interpretam em sete idiomas Então se eu dissesse Não, não vou conseguir Eu deixo de passar isso para eles Então eu sempre repasso E digo assim É um presente de Deus na minha vida Eu não tenho a menor dúvida sobre isso E a questão assim De acreditar no ser humano Eu digo que quando acontece alguma coisa errada Uma apresentação O erro foi meu Porque eles são metódicos Eles são aplicadíssimos Até algo ela falou no estúdio Nossa, Gisa Eles vão na nota certinho E é realmente isso que acontece Então a Rosa falou assim para mim Professora, você está nervosa No dia do lançamento Eu falei, Rosa, um pouquinho eu estou Ela disse, não, não fique Porque você é a nossa segurança Eu falei assim Mas é isso que me deixa nervosa É essa responsabilidade Que me deixa nervosa Mas depois que a gente sobe no palco A coisa flui Deus abençoa E é isso Que continuem te abençoando E abençoando a todos vocês Este foi o último programa Marcelo Stork 2017 Agora eu venho para o meu Tradicional período de descanso De férias aqui na casa Nós teremos nossas reprises aqui Na TV Mil, canal 13 VHF Eu fico aqui Mas não sem antes Deixar um grande abraço A cada um dos telespectadores Agradecer aqueles que lembraram Desse espaço aqui Na votação deste ano Que elegeu como o principal programa Em audiência da TV Aberta Regional Muito obrigado Foi um ano importante para nós aqui na casa Com certeza 2018 Muitas novidades aqui na TV Mil E agora sim Eu fico por aqui Você fica com Deus Um ótimo Natal E um excelente ano novo Tchau, tchau E com o nosso CD E com o CD Que essa gente aflita Pense comigo Tanta coisa bonita Existe no mundo Que essa gente aflita Aflitas por não saber Aflitas por não poder entender a paz Que vocês homens não calam A voz dos canhões Será que já não basta A dor de tantos corações De mães que perderam seus filhos De mulheres que perderam seus maridos Por causa da fome Da guerra dos homens A dor de tantos corações 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 A dor de tantos corações